Qual é a hora certa de colher ervilhas e outros grãos para semear novamente? Se você plantou feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, fava, vagem, você vai colher verde apenas se você quiser usar isso de alimento. Nesse estágio, verdinhas e crocantes, as sementes ainda não estão maduras, elas estão verdes. Quando a gente abre a vagem, a gente até pode encontrar algumas sementes que não se desenvolveram direito ainda. Se você quiser colher para semear, é preciso deixar as vagens secarem. Não é mais com a intenção de comer o alimento fresco e sim de coletar sementes para a próxima safra. Esse é o tipo de dica que você vai ver a partir do dia 5 de novembro no desafio Horta do 0 ao 100. Para se inscrever e plantar de tudo na sua casa, usa o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo.